Música Eu vim nesse encontro com a finalidade de buscar aperfeiçoar e levar para a empresa novas visões do mercado, novas visões da área de recursos humanos. A Abrap está de parabéns por mais essa iniciativa e o que nós conseguimos verificar nesse encontro são as mudanças que estão tendo na área e que é de suma importância para o desenvolvimento das fundações. Trazer um pouco da experiência desse pessoal que está saindo com o agarro e o empenho dessas pessoas novas que estão entrando. Então nós estamos querendo conciliar esses dois pontos, essas duas forças com a intenção de transformar a empresa em uma empresa dinâmica, uma empresa mais aberta. A gente está buscando um novo público e esse público é um público mais jovem e o jovem busca uma agilidade maior, uma dinâmica maior. Então a ideia nossa é trazer isso para a empresa, trazer isso para o empregado, trazer a importância desse público novo para que possamos atender essa nova demanda. Legenda Adriana Zanotto